O acidente que ocorreu aqui na Avenida Perimetral, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, envolveu esse caminhão, esse carro, essa moto e ainda uma bicicleta que já tinha saído do local. De acordo com o motorista do carro, o acidente foi provocado pelo caminhoneiro, que deixou a porta do lado do motorista aberto e um ciclista que passava na hora acabou batendo na porta e caiu. Para não atropelar o ciclista já caído, Diego, que ia sentido Recife, disse que desviou, mas aí o carro acabou sendo atingido na lateral pela moto que estava no mesmo sentido. Foi muito rápido, o caminhão abriu a porta, derrubou o ciclista, eu freiei, puxei para o lado. Se eu não conseguisse frear, eu tinha passado por cima do ciclista. A empresa bota os caminhões na rua, o caminhão de todo jeito trava a rua e complica. Prejuízo, a menina aí se machucou e o carro está todo destruído aí, né? Quem vai pagar essa moto? Alguém vai pagar, né? O caminhão abriu a porta, esse carro aqui, presente, desviou da porta, entendeu? Aí a moto colidiu com esse carro. Esse homem e essa mulher que vinham na moto foram socorridos com ferimentos pelo corpo. Nervosa, a mulher que estava na garupa da moto gritou bastante. Para fazer o socorro deles, duas ambulâncias foram acionadas, do SAMU e do Corpo de Bombeiros, e ocuparam uma faixa da avenida de grande movimento. Quem passava pelo local precisou reduzir a velocidade e o trecho acabou ficando congestionado.